E eu tô aqui desde as 3 horas da madrugada, agora é 10 da manhã, foi um pouquinho na outra gravação aqui, eu vi que não tinha como vencer esses caras, aqueles caras lá mesmo, vocês sabem quem é, pano de desgraçado, cara, tentando jogar esse cacete errado aqui, o cara morre muito fácil, eu comecei a aprender a jogar depois de uns 795 mortes, eu fiquei aqui nesse lugar, eu cheguei aqui bem rápido, na verdade, jogando até melhor, mas porra, cara, essa parte, a hora de vencer é agora, apareceu uma cartinha aqui, dá 2 orbs, eu vou jogar aquele ataque lá, os caras não chegaram ainda não, né, mas, tô aqui, cavaleiros, na adrenalina, mano de filho de um puta pelão, olha lá, tem carta pra caralho, aí eu dei sorte, pelo menos pra isso, essa sessão aí não tem no modo normal, né, o que eu fazia antes, eu ficava aqui pra farmar, eu farmava o Golden Hand, né, aqui, eu matava só um, desse jeito, eu ficava farmando o Golden Hand e usava o Golden Hand e o Pit, mas agora que tem as cartinhas aí, vou guardar, porra, tomara que seja dessa, cara, que eu não aguento, mano, o jogo é mentiroso pra caralho, eu quebrei um analógico, aquele analógico que já não tava bom, piorou, tive que trocar o controle, jogo menta, não é esquerda e direita não, é, só girar já tá bom, já, não vou nem formar agora ainda aqui, pra não demorar aí, eu me concentrar, deixa eu parar de falar que é melhor, é só rodar, cara, duas rodadinhas aqui, eu quase quebrei um analógico com essa besteira, olha lá agora, garoto, agora meu garoto, pra ele se juntar bem direitinho, aí, desligar nesse ângulo, tomara que pegue, cara, é o Wild Pitch, ataque que eu odiava, agora eu tô gostando pra caralho, tome, pego nos dois, beleza, agora tem outra carta, dois, só não tem God Hand, porra, aí, tão junto, bora lá, mas o que sorte da porra, tem que dar o God Stamp em algum, eu vou perder ainda, eu tenho certeza, já cheguei bem pertinho de matar, ficou faltando um realzinho, ficou faltando mais ou menos isso aí, no cinza, eu não tinha usado, se eu der um God Stamp nos dois agora, eu consigo vencer, e não vou dar nenhuma porrada no miserável, eles são muito apelão, cara, você tentar brigar com eles na porrada, o que eu não sei fazer ainda aqui, toda vez que eu vou tentar dar um morro, os caras dão uma cruzada, dão um tapão na cara, acabou, só então aquela voadora assassina, o cara não te mata tão fácil, opa, se juntaram, se juntaram, e agora, garoto, God Stamp, vai lá, uau, uau, dono de filha da puta, morreram, aê, caralho, puta que o pariu, juntei cinquenta e oito mil de ouro aqui, véi, venci bando de filho de uma mãe, véi, caralho, essa fase, pelo menos, isso aqui é o tutorial do jogo, véi, eu aprendi a jogar aqui, foi tanta surra, porra, dez horas de surra, não deixa essas, essas quantas, essas três horas enganar, não, porque eu fui um bocado na outra gravação, foi três horas na outra gravação, tentei na outra, e não tinha mais como, eu cheguei com uma orbe só, eu chamando de orbe especial de roleta, eu cheguei com uma, o cara foi, foi uma apelação, mas eu venci, foi uma apelação, mas esse jogo filho de uma puta, é um apelão ainda, eu apelo, você tem que ganhar do jogo na apelação, eu espero que tenha um checkpoint aqui no meio, cara, porque, porque não sei não, cara, se nem o que vem, tá com dez mil anos que eu não vejo nem o resto do jogo, se não tiver checkpoint aqui, véi, eu sei que tem um inimigo aqui, pra não levar dessa parte, tem um anelzinho, eu acho que eu vou deixar ele em paz, cara, ou não, que eu passei de matar os inimigos, tudinho até agora, então eu morri pra ele, é bem fácil, puxa, o garoto se matou, caralho, que lindo, eu dei sorte pra item pra caralho, passei, aqui é o final da fase, que eu tava com a molesta, tá aqui o pariu, passei, caralho, caralho, esse vídeo vai ser bem merda mesmo, é só um vídeozinho pra dar um update e dizer, eu passei da primeira fase, cavalheiros, pelo menos do primeiro chefe, né, a primeira fase tá lá ainda, mas porra, deixa eu salvar essa porra aí, cavalheiros, e desculpa, a gente tá upando lixo, é que o canal é meu, eu tô afim de upar um lixo, agora que tenha gravado, tá, 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 Tchau.